Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Ronsana encontra Peixoto numa praça e pede desculpas a ele. Ela o convida para tomar um café e lhe explica toda a história. A irmã Cecília passa um trabalho em grupo para as meninas, dividindo-as por meio de um sorteio. Zeca vai à casa de Juju para conversar com ela. Os dois fazem as pazes. As irmãs ensaiam para a final do concurso de corais. Estefânia busca Dulce no colégio e a leva para casa. Rita pergunta se Madre imagina que foi alguma das meninas a responsável por ter acabado a água do colégio. A Madre não quer se precipitar. Ronsana conta a seus filhos que agora tem a guarda definitiva de milho. Nicolé espera Gustavo no escritório e demonstra ciúme de Verônica. Fabiana e Cecília tentam imaginar o que aconteceu com a água do colégio. Inácio pede para que seus filhos aproveitem que não tem aula para ensaiar. Zé Felipe fica emburrado. Diana se preocupa, pois sabe que Zé Felipe não quer cantar. Fátima conta para Fabiana e Cecília que saiu com o amigo. As irmãs dizem que ela parece apaixonada. Gustavo chega com Nicolé em sua casa. Lá, Gustavo descobre que Dulce Maria voltou mais cedo para casa. Sujeito a alteração de acordo com a edição. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri